Tá tudo bem. Sério, eu durmo no sofá. O sofá é uma imundícia. Eu até já vi o roedor se aliviar nele. Ela pode dormir no quarto da Gamora. Como é que é? Ah, vai! Ela é menina. Você é menina. Podem brincar de boneca. Nada a ver esse comentário. No meu quarto, ela não fica. Fim de papo. Então você só precisa construir outro quarto e... Ou um banheiro, talvez, e convencer todo mundo de que incluir outro membro vai ser bom. Um membro de 12 anos... Que talvez venha a precisar que você faça... Umas paradas paternas. Tipo assim, cara. Você acabou de salvar a galáxia. Duas vezes. Então... É claro, aceitar essa nova responsabilidade é... Definitivamente vai ser... Só... Vai dar tudo certo. Qual é? Você lidou com o Raker e com o Magos. Como é que não vai dar conta de uma menininha? É? É, é. Uns conselhos aqui, umas tarefas de casa ali, umas verduras. Onde é que eu ia arrumar verduras? Será que o Groot planta umas hortaliças? Isso! Eu acho que ele não iria se incomodar. E se todo mundo topar fazer alguns pequenos sacrifícios aqui e ali... É. Você sabe como o pessoal é. É. É, eles são tipo... Eles têm lá suas qualidades. Digo, o Drax é corajoso e tem experiência como pai. O Groot é generoso e cuida da gente. O Rocky pode ensinar ela a se virar e a Gamora... A Gamora... Ela manja de disciplina e é honrada. E a mulher. É. É, 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 é. Você pode não ser tudo o que ela precisa. Mas você não está sozinho. É! Quer saber? A Nikki é uma de nós agora. Ela é da família. E família sempre dá um jeito para tudo o que vier. Família se vira para resolver todos os problemas. Isso aí. O que aconteceu? Parece que perdemos potência. Eu estou achando que é uma trava da tropa nova. Ô, pessoal, vocês pagaram a multa, né? Eu sou o Groot. 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 Amém. 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 Amém.